E fala aí, aqui é o Aguila e hoje eu vou jogar Friday Night Funk Mod Agote Então, se liga só, esse é o mod do Agote, otimizado, vocês pediu pra eu trazer o Android E se liga só, bora testar esse mod aqui, ó, ele tá na segunda week aqui Então bora lá, o Agotezão aí, o bicho parece o Capitão Caverna, véi Quem já assistiu o Capitão Caverna, comenta aí, essa cabeça dele aí, ó Lembra o Capitão Caverna, véi Só bora Vocês já comentam aí o próximo mod que vocês querem, beleza? Só vai Ó, topzera Só vem E aí? Rapaz, esse bicho, além do Capitão Caverna, ele lembra outro personagem de outro desenho, véi Mas agora eu não tô me lembrando, mas eu tô lembrando, olhando pra ele e lembrando o personagem Sabe quando tu olha pra alguém e lembra de alguém, mas tu não lembra quem é esse alguém? Vamos dizer, ó lá, ó Caraca Se vocês conhecem a história dele, vocês comentam aí embaixo, véi Só vai Ó, tem aqueles negocinho lá atrás, véi É bug do mod ou é o mod dele assim mesmo? Se liga só, deixa eu ver se vai aparecer Ó lá, ó lá, o negocinho azul É a nota, né? Parece a nota É o sí... Ah não, é o símbolo do... Do... Do criador do jogo, véi Se eu não me engano Presta isso lá atrás pra vocês verem, ó Pulando lá, ó O que é aquilo ali, véi? Comente se o de vocês também tá assim, véi E comente se em algum momento desse mod dela aprende aí, beleza? Ó Musicona top agora, véi Ó, musicona top É assombrada essa música? Só vai Ô massa, essa música aqui foi melhor que a primeira, véi Mais agitada, né? Pelo menos Só vai Caraca, errei ali, véi Só vai Vai Caraca, a tanta nota o bicho mandou, véi Reparente da Mico, hein? Não passou, a nota eu nem vi, véi Só vai Vai Ó Será que agora vai Caraca, a tanta nota o bicho mansa, véi Só vai Vai Ó, essa música é mais massa que a outra, véi Das duas aí, qual é que vocês acham que é melhor, véi? Quer dizer, das três, né? Que vai ter a próxima Até então, eu só vi essa daqui e a primeira Agora vê, qual das duas que é melhor Tem então da primeira e essa daqui são mais que o P, pelo ritmo Rapaz, esse Agote, ele parece que tem a mesma roupa do Red, véi Será que não é o Red, uma transformação do Red? Ó lá Então é isso aí, gostou do vídeo? Se inscreve no canal, larga o like, compartilha Comenta o que vocês acharam Comenta qual foi a melhor música aí É nóis e fui, valeu